Olá a todos, meu nome é Alexandre Magdo, estamos aqui de volta para mais vídeo. O vídeo de hoje aqui é para demonstrar aqui um serviço que a gente está disponibilizando. Ainda não está 100%, ok? Mas dá para vocês testarem, vocês brincarem aí, agregarem ao sistema de vocês, enfim, o que quiserem fazer aí. É um serviço de, por enquanto, está com o IBGE, né? Onde a gente tem acesso a país, região, UEF, município, onde a gente busca. Eles, ele dá um resultado em JSON, né? Para a gente consumir aí em API. Em breve vou estar agregando aí CEPs, enfim, mais outros tipos de serviço aí, ok? Então, na descrição desse vídeo vai ter o acesso aqui ao documento, né? Que é um descritivo, como você testar, como você usar, como você testar aí no browser, enfim, como consumir, ok? Então, é um serviço ainda que está em teste, né? A gente está fazendo vários ajustes aí, mas já está funcionando. A gente vai fazer os ajustes nos domínios para que fique tudo 100%, ok? Então, mas, vou fazer ainda dois vídeos aí, um consumindo esse serviço com Delph e outro com Lázaro. Se der tempo ainda, faça até um com Flutter, só para mostrar para vocês que é possível consumir sem problema nenhum aí, ok? O intuito aqui é mostrar o serviço que está sendo disponibilizado. Volto a dizer, ainda não está 100%, mas já dá para testar aí e ver o que quiser, ok? Aqui, por enquanto, está uma consulta de país, de região, de UF, de município. Nesse endereço está a documentação. É como se fosse uma documentação de como vocês acessarem, né? Então, eu tenho aqui a URL base, eu tenho aqui município, que tem mais opções. Eu tenho barra município, ele vai listar todos. Aqui do lado tem até um exemplo que você clicar, ele já abre listando todos os municípios aí, já te devolve um JSON, né? Aqui está formatando, porque eu vou ter uma extensão para ele formatar no visual, né? Então, ele mostra o código, o nome, UF, o código da UF, UF, o nome da UF, região, enfim. Sempre devolvendo dentro de um array, porque a busca você pode buscar por um ou por N municípios. Então, sempre vai vir dentro de um array, ok? Então, aqui, além de estar a documentação como você usar, ele te mostra aqui já um link funcionando, ok? Então, aqui, se eu quiser buscar por nome, eu quero buscar por nome e ter os asteriscos. Os asteriscos são coringas. Por exemplo, eu quero buscar, tem até aqui, um endpoint buscando Fortaleza. Então, eu quero buscar tudo que comece com Forte, tem o asterisco no início e no final, né? Então, ele vai fazer uma busca lá e te devolve. Olha, então, ele encontrou Fortaleza, do Tabocão, né? Tem, achou no Tocantins, no Maranhão, Maranhão, CE, Fortaleza, né? Enfim, vários municípios. Posso também dizer aqui que eu quero, ó, buscar pelo nome, com Coringa e da UF específica, ó. Então, eu quero buscar tudo de Forte dentro da UF-CE. Então, ele vai trazer, ó, encontrou três, que é Fortaleza, Fortim e Pena Forte, certo? Então, são três, três, então, aí se eu quiser buscar mais específico, ó, tem a Forta, aqui, comece, né? Tira o asterisco do início, ó, Forta. Então, ele vai buscar, ó, Fortaleza, sempre vai trazer dentro de um array, né? E um objeto com os itens específicos. Posso botar o nome todo também, né, Forta, tá? Fortaleza, buscar específico, ó, ser um Coringa, ele vai trazer. Enfim, posso dizer que é só Fortaleza, ó, ele vai trazer. Posso dizer que é por código, ó, ali 2304400, ó. Posso vir aqui e dizer código, né, aí 2304400, se eu não me engano. É, pronto. Aqui, ó, posso dizer, ó, quero todos os municípios da UF, é, UF do Pará, por exemplo. Ele vai trazer todos os municípios, ó, do Pará. Enfim, ah, quero trazer todos os municípios da região sul. Aqui, região barra sul, né? Então, ele vai trazer todos da região sul, né? Tá formatando, ó, Paraná, região sul, região sul, ó. Todos da região sul, ok? Então, aqui na documentação, vocês têm todos os parâmetros que vocês podem utilizar, ó. Tanto pra município, tanto pra unidade da federação, ó, como buscar. Esse que tá entre chave é o que você deve botar. E do lado tem aqui uma URL pronta aí pra você clicar, ele abre já. Tem as regiões, se eu quiser buscar todas as regiões, ele vai trazer, ó, região norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. E aí, país aqui, não tá ainda todos, porque eu não botei os outros países. Por enquanto, só tá Brasil, né? Mas as UEF, tá? Todas as UEF, tudo aí que você buscar. As regiões, enfim, município, aqui. Então, tá um tipo uma consulta do IBGE aí, bem detalhada aí, bem, bem, bem legal, ok? Talvez ainda vai ter algumas mudanças aí, por exemplo, umas que eu tô pensando em fazer ainda aqui. Porque quando eu busco, se eu digo aqui por região, eu quero botar região, abrir um objeto, região e uma rede, cidades. Eu acho que ficaria melhor na visualização, embora isso aqui já tem um item completo, entendeu? Então, se você já tem o código, que é o código IBGE, o nome da cidade, o código da UEF, que é o código IBGE, a UEF, Maranhão, a descrição, o nome em si, Maranhão, né? A região aqui pertence. E a região Nordeste é o nome da região, o código e o nome da região. Então, aqui tá bem mastigado, bem, bem legal. Em breve, vou estar disponibilizando o CEP também, pra vocês consultarem com o CEP. No mesmo serviço vai ter CEP e os municípios, cidades, municípios, UEF, região, país. Enfim, pra integrar aí, integrar com qualquer sistema queira aí fazer, ok? No próximo vídeo eu vou fazer um exemplo, consumindo essa API no Delphi e o próximo, consumindo essa mesma API no Asus. Pra vocês verem que os dois funcionam também, independente de linguagem, tudo. Se der tempo, faça até um do Flutter, pra vocês verem que também funciona, não tem problema com linguagem em si, né? Porque o tráfego em si, ele é feito JSON, né? Então, JSON é comum com qualquer linguagem. Ok, galera? Passei mais pra demonstrar esse serviço aí, que vai estar disponível em breve, 100%. Por enquanto aí, tá pra teste, pra vocês brincarem aí, usarem. Mas, quando tiver definitivo, aviso, comento aí, deixo ok. Ok? Valeu, galera, muito obrigado e até a próxima.